Olá, gente! O vídeo de hoje vai ser um vlog da festa de aniversário da Lulu e da Bibia. O tema que elas escolheram foi Avatar World no Spa. Eu vou mostrar aqui um pouco da decoração para vocês. Eu vou botar a minha lembrancinha aqui. Aqui são as lembrancinhas. Para as meninas maiores, a gente fez esse kit de skincare. Tem produtinhos de skincare, touca de ceitins, cranks, tiarinhas. A gente fez uma versão para os menores, que é um kit de versão com slime, uma lanterna, bolinha de sabão e as bolsinhas. E para as maiores também tem essa bolsinha aqui, super estilosa, para usar de ladinho. E dentro tem um kit de fins. detalhes da decoração. Dez aninhos já que elas estão completando. Isso foi a minha mãe que fez. Aqui no canal tem vídeo de festa de aniversário delas a partir dos dois anos. Agora eu vou mostrar para vocês a parte spa. Olha só que legal, muito bacana, né? Um espaço para elas brincarem com as amigas de spa. Aqui tem um espaço só para penteados. Aqui é o cantinho de massagem. É tipo para a gente colocar assim, para fazer massagem no rosto. Aí aqui vai ser o cantinho de skincare para ela e as amigas. E é o seu som. E é isso pessoal, quando os convidados forem chegando. Vou mostrando para vocês a reação de cada um. Eu vou te chamar de um. Meu cabelo, tá? Dá máscaras faciais. Certo? Ok? Pronto. Cada um tem o seu... Cada um tem o seu espelho com o coração. Sim. Sim? Ok. Ó, nós vamos fazer a máscara facial, tá? Nós temos pitália. Máscara facial de pitália. Chegoso e hidrato. Chegou na pele. Tá? E temos a máscara facial de chocolate, tá bom? Esse chocolate é chocolate verdade. É da NET, tá certo? Se quiser comer e experimentar, pode. Tá bom? Esse da pitália, você só pode colocar no rosto. Tá bom? Nós temos a pedrinha de massagem. Coloca aqui o creme que você vai usar e coloca no rosto. Olha, essa pedrinha é mais mágica, viu? Vem geladinha gostosa, tá certo? Pronto. Tem pepino nos olhos. Se quiser colocar o pepino, ótimo. Pepino aqui. E a máscara para segurar o pepino, para não cair. Tá bom? Esse é o momento de cuidados com a sua pele. Vocês vão ficar mais jovens, mais lindas. Carinha de pepino. Que lindas. Podem começar, tá certo? O sol, pode ser. O sol vai ficar lindo. Tia, pode fazer o que quiser. Pode ser. Pode ser? Vocês estão fazendo com outros anos? Uma moça, né? 10 anos. Mas são bem crescitas para 10 anos. Sim. Vem. Mamãe, a gente vai fazer o cabelo. Você não vai ficar? Você que sabe. A tia pode fazer. Maquiagem, a unha, massagem. Quer me ficar na mão depois? Eu ia esperar a unha. Tá bom. Eu vou ficar no filme. Como é o cabelo. E eu vou ficar no filme. E eu ia me ficar no filme. Eu era a turma com a sua. E eu ia estar. Eu era a turma com a sua. Eu era a turma. Boomba, 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 opa! Boomba, boomba, boomba! 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 Boomba, boomba, boomba! Boomba, boomba! Boomba, 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 boomba! Boomba, boomba, boomba! Boomba, boomba! Boomba, boomba! Boomba, boomba! Boomba, boomba! Boomba, boomba! La, 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 la... Música 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 Foi, a massagem virou a sensação do momento Música 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 Música